Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Muito tempo que eu não gravo um vídeo assim, aquele vídeo mais tradicional, comentando aqui, a gente fez debate, fez review, enfim, tentou diversificar ao máximo o conteúdo nessa pausa por causa do coronavírus. Então peço para que acompanhem os conteúdos que a gente vem postando no canal, que é muito importante a audiência de vocês, a colaboração de vocês, digam o que vocês estão achando. Também peço para que fiquem em casa, muito importante quem puder, quem não depender de trabalho, permanecer em casa. Sei que às vezes não tem solução, mas a quarentena é muito, muito, muito importante. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que aterrorizou o Atlético-Canonense no começo de temporada, que foi a falta de investimento do Atlético no mercado, o Atlético que vendeu muito, o Atlético que lucrou muito e não conseguiu reverter esse dinheiro, toda essa grana que entrou em reforços. Não conseguiu reverter isso em jogadores. Mas aí várias teorias foram criadas, né? Teoria de pagamento da arena, teoria, enfim, não sei dizer, mas muitas coisas foram pensadas, principalmente, bateram na tecla dessa teoria da arena. E quando você acompanha um clube, como eu acompanho o Atlético diariamente, dando notícias, enfim, você faz algo parecido com o setorismo, não me considera setorista porque não estou lá diariamente, indo nos jogos, enfim, mas acompanha o clube diariamente, você acaba percebendo situações nas entrelinhas, que não é uma teoria maluca, não é uma informação, mas é algo que eu acho que eu deveria trazer a vocês, que pode ser levado em consideração. No dia 16 desse mês, no dia 16 de março, o blog do Mafuji, da tribuna do Paraná, noticiou, deu a seguinte informação. A notícia é que no próximo dia 16, Paraná, Fomento e Atlético irão continuar a conversa sobre o valor a ser pago pelas obras da Baixada. Beleza, isso é para ser levado em consideração. O valor final deverá ficar próximo de 420 milhões, se o Atlético pagaria 50 milhões à vista e o saldo seria parcelado em 180 meses. Não sei se era o melhor dos cenários possíveis, não sei se era o cenário que o Atlético esperava desde o começo, mas quando você tem uma definição de cenário, quando você sabe quanto você vai ter que pagar e quando você vai ter que pagar, eu acho que sua capacidade de investimento fica mais clara. Ah, posso investir isso até um certo período, mas você tem que pagar isso. Enfim, você consegue fazer um planejamento que permita você, além de pagar uma dívida, além de quitar essa situação da arena, também começar a investir no mercado. É um fato que o Atlético fez pouquíssimo nesse começo de 2020. E a partir dessa notícia do blog do Mafuja, você pode botar em xeque a credibilidade do Mafuja, mas se é uma fonte de informação, é um jornalista que precisa ser respeitado. A partir dessa notícia, teve a contratação do Felipe Aguilar, não estou aqui para discutir se era uma contratação necessária ou não, mas foi uma contratação que já aconteceu, o jogador já foi anunciado, por um valor que o Santos disse que foi cerca de 10 milhões por 50% do jogador. Então, valor alto. E ontem, saiu para a imprensa, a imprensa noticiou o interesse do Atlético no Benjamin Pucevic, zagueiro da Universidade Católica do Chile. Novamente, não estou aqui para discutir se é um jogador que o Atlético deva contratar ou não deva contratar, um zagueiro com boa saída de bola, boa, bom passe longo, mas, enfim, isso fica para a gente falar depois. Mas mais um investimento que o Atlético faria hoje. O valor dele está mais ou menos em 7 milhões de reais para você contratar novamente 50% do jogador, assim como foi com o Aguilar. Então, pode não significar nada. Pode não significar nada. Mas pode ser um indício que essa reunião com a Paraná Fomento pode ter recolocado o Atlético no mercado. Porque acho que é para se levar em consideração. A reunião no dia, o anúncio de um jogador caro no outro e interesse em outro jogador caro no outro. Você lembra no Furacast o Paulo André falando que não ia investir 2, 3, 4 milhões no jogador. Está contratando um de 7. Tem interesse no de 7. E acabou de contratar no de 10. Então, fica o questionamento. O Atlético realmente faz um jogo mais duro para revelar as informações. Então, o que fica são os questionamentos. Então, estou levando o questionamento. Essa reunião que aconteceu dia 16 envolvendo Paraná, Fomento e Atlético pode ter recolocado o Atlético no mercado? A gente vai ver com o desenrolar da temporada, com o desenrolar do mercado Atlético. Mas é algo que pode reanimar o torcedor e recolocar o Atlético no mercado em um momento que todos enxergam que ele precisa de reforços. E agora você me pergunta, se o Atlético realmente se posicionar novamente no mercado, começar a fazer investimentos consideráveis, porque acho que uma dupla com o Kusevich e o Felipe Aguilar é uma boa dupla de zaga, fortalece o setor e mesmo com uma saída do bambu, que é algo que eu acho que seria muito ruim para o clube, já que você perde um zagueiro com muito potencial, um zagueiro que hoje já te entrega muito, você repõe um setor ali de maneira legal e você começa a olhar para o resto do campo. Porque eu acho que o Atlético hoje, se chegar a qualquer jogador de nível, vai somar ao elenco do Dorival Júlio. E, enfim, traria um meia, traria um ritmista, um jogador que eu já fiz um vídeo falando sobre, que é um cara que para a bola, pensa, acelera e diminui. É um jogador com uma característica que a gente enxergava muito no Bruno Guimarães. O Bruno era um jogador completo que tinha muitas características, mas essa característica do ritmista eu enxergava muito no Bruno e acho que hoje é o que mais faz falta no Atlético. Um atacante de ponta com certeza ajudaria, teria laterais, até goleiro poderia ser um setor que o Atlético poderia investir. Mas acho que hoje, se o Atlético realmente voltar ao mercado, esse jogador, esse ritmista, tem que ser a prioridade do Bruno. Beleza, rapaziada? Como sempre falo, tamo junto. É nóis. beleza. beleza. the